Como é que é, pessoal? Estamos em mais um vlog. Pois é, eu já nem estou habituada a fazer vídeos, vejam lá. Desculpem toda esta ausência do canal, mas como vos disse, estes últimos meses têm sido caóticos. Eu tenho visto jogos de Sporting, mas não tenho tido grande tempo para fazer as reviews e a vontade às vezes não é muita. Está aqui o Big Mac. Mas hoje vou ver o jogo, não podia deixar de ser. Sporting Juventus, quartos de final da Liga Europa e vou fazer vlog porque tenho que registrar o momento, quer que corra bem ou quer que corra mal. Previsões. Estamos sem dois jogadores, o Santos Júcio e o Paulinho estão zinados, portanto nem sequer vão estar nas contas. É assim, eu tenho muitas dúvidas, não sei muito bem o que pensar. Eu acho que o Sporting vai marcar e acho que vamos a prolongamento. É a minha previsão. Estamos só com uma diferença de um golo, portanto basta-nos marcar um golo para empatarmos. Agora, se depois passamos ou não depois do prolongamento, não sei. Mas é a minha previsão. Estava a pensar exatamente no mesmo. A sério? É assim, eu acho que se jogámos tão bem como jogámos na primeira parte fora, ganhamos isto. Acho que é uma questão de estar a jogar bem outra vez, dominar, mas desta vez meter a bola lá dentro, que foi isso que faltou. Eu acho que a minha previsão é também essa, talvez assim um 0 ou um 2-1 e depois prolongamento e penaltis e ganhamos nos penaltis. No caso, não sei se já te aconteceu, mas eu nunca vi um jogo assim ir a penaltis em eliminatórios, portanto se isso acontecesse era a minha primeira vez. Acho que não. Já vi? Eu acho que já vi. Mas é assim, eu acho que o Sporting, lá está, é porque o Sporting está perdida e eu acho que este vai ser o jogo para os jogadores do Sporting. Tem que ser o jogo. Eu acho que a equipa tem que dar o máximo neste jogo e, mesmo que não consigamos passar, temos que dar tudo. Porque o Sporting não tem nada a perder. A época já está perdida, o terceiro lugar já está perdido, já não estamos em mais competições. Esta Liga Europa tem que ser tudo a que nos podemos agarrar e estou à espera que o Sporting, pelo menos, dê o seu melhor. E vamos ver, é isso. Vamos, vamos agora para Lisboa, bora lá. Pessoal, estamos a apanhar o autocarro do Sporting. Estamos aqui parados no trânsito para as suas excelências passarem. Autocarro do Sporting, ali ao fundo, pessoal. Bora, aponta aí. Bora, Sporting. Maltinga, chegámos. Vamos chegar a todas as coisas. Já, já. Vamos apanhar os bancos alfadados e tal, aqui com umas cenas. Fazem tipo uma coreografia e assim. Mostra aí, mostra aí. Já, é tipo isto. Sobre o Onze, o Santos não vai jogar e vai jogar dia a poder. Portanto, o Gart, Morin, é tudo igual, não há grandes diferenças. Vamos ter um ataque móvel, sem conta de lança. Trincão, Edwards e... Mais canto? Ah, Pedro Gonçalves. Pode, exatamente. Portanto, olha, acho que vai estar um momento incrível hoje. Sporting, dá tudo. Dá tudo, bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, está um igual. O Sporting carrega, carrega, mas falta algo mais. Falta mais... Não, mas pelo menos não estamos a perder. Era o essencial, o intervalo. Temos que marcar mais um tempo para empatar, não é? Mas eu disse que ia ficar 2-1, ir a prolongamento e penalti. Oh, saiu a colocatória da sessão. Mas pronto, resulta o Sporting jogar mais para a frente, ser mais rápido. Às vezes é um bocado lenteiro para construir. Oh, tido a cartetana. Mas é acreditar, é acreditar porque o Juventus está a fazer muito pouco. É acreditar, bora lá. De volta a esta segunda parte, até ao último segundo da partida. Vamos, equipa! Sporting! 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 Forte, equipa! Forte, Sporting! Forte, equipa! Forte, equipa! Bem, já estou em casa. Já deu para digerir o resultado. Já deu para digerir esta exibição. Não há muito a dizer sobre este resultado. Sporting, o Juventus 1. Eu espero que para o ano as coisas sejam diferentes. Haja realmente outro tipo de planeamento de época. Algumas coisas têm que mudar e claramente que este ano o planeamento não foi feito de uma forma bem planeada, digamos assim. E espero bem que para o ano as coisas mudem. O Sporting precisa muito, 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 muito e muito de ir buscar um avançado. E vamos ver se isso vai acontecer para o ano. Bom, a época do Sporting acabou, agora basicamente é fazer que lembre-me até o final da época. Espero que as coisas mudem para o ano. É só o que eu peço. É isso pessoal, vemo-nos para o ano. Vemo-nos para o ano e espero que para o ano o Sporting venha renovado e com outro tipo de ideias. Porque este ano não renova. Vemo-nos no próximo vídeo. O que é isso?